Olá hoje nós vamos fazer a continuação da blusa que tinha a pala redonda eu tenho duas partes de pala cada parte 179 pontos agora eu vou precisar fazer o corpo ele vai ser feito colocando os pontos e descendo então eu vou colocar novamente os pontos para máquina deixando a costura nas mangas no alto da manga só que eu preciso colocar pontos e como é que eu vou saber quantos pontos usar para manga e para o corpo como eu vou fazer isso então apanho aquela quantia inicial de 179 agulhas 179 pontos e divido eu costumo fazer por quatro divididos por quatro partes uma parte eu deixo para manga e três partes eu deixo para o corpo assim se eu tiver por exemplo uma outra quantia de pontos que não essa de 179 eu também posso dividir por quatro e deixar uma parte para manga e três partes para o corpo não vai dar uma conta exata mas vamos tentar 17 por quatro dá quase cinco mas eu vou deixar quatro e o restante fica para cor então uma parte dessa minha pala que já está pronta com linha de outra cor que foi começado eu coloco centralizando bem na agulha zero e eu coloco 44 pontos para um lado pego a outra parte a outra pala e coloco 44 pontos para o outro lado então eu tenho o início da manga em cima com 88 pontos o restante eu vou fazer primeiro uma manga depois faço a outra manga e o que sobrar no meio vai ficar para o corpo para parte das costas e depois para parte da frente ok pode ter se a pode se costurar primeiro a lateral aqui ou não eu como não costurei ainda eu vou deixar um ponto sobreposto sobreposto para facilitar a costura porque senão ele forma um biquinho aqui no final coloco 44 pontos para um lado pego a outra parte e coloco outros 44 pontos a barra limpa só vai ser tirada essa barra limpa que nós iniciamos só vai ser tirada depois que eu já tiver terminado a blusa eu não tiro nadinha agora porque vai ser necessário ainda fazer duas partes de corpo e mais a outra manga e deixar sem barra limpa não é possível porque é onde nós apanhamos os pontos então essa agulha central eu acumulei um ponto de um lado e um ponto do outro para facilitar a costura vou chegar em 44 para cá e 44 para cá depois nós tecemos juntos essa manga zero marcador de carreiras agora vamos começar a manga eu ainda tenho que fazer alguma cava porque essa parte da pala não chegou a completar toda a cava que é necessário para essa blusa sigo fazendo na mesma regulagem que foi feito a parte de cima aqui usando dois fios da lã industrial 228 estou fazendo com a cor preta a blusa o restante vai ser em preto apenas um detalhe na barra que vai ser mudado mas sigo tecendo duas carreiras transportador de três e de um na lateral eu vou fazer aumentos mas não aumentos de puxar o ponto a puxar agulha vaga na lateral eu vou fazer aumentos internos levo três agulhas para o lado três pontos para o lado e apanho uma laçada para formar ponto ali para não deixar nenhum furinho a mesma coisa na outra lateral duas carreiras aumento novamente duas carreiras novamente eu vou fazendo aumentos assim a cada duas carreiras dos dois lados até eu completar 20 carreiras depois eu meço vou fazer uma kilka de manejo desses altos depois eu vou fazer aumentos e finalement vou fazer aumentos vou tocar das primeiras 쪽 duas carreiras assim solar ou operando solar ou Vamos lá. Vamos lá. Agora eu meço quanto deu a cava. Como é que eu meço? Desde a gola onde nós tínhamos feito da pala, eu meço nessa lateral aqui, bem no centro. Aqui deu 22 centímetros, ainda é pouco. Eu vou fazer mais seis carreiras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 26 carreiras de cava. Meço novamente. Já tenho o suficiente. Agora eu vou fazer aumentos na lateral enrolando. Pego quatro pontos, ergo de uma vez só e enrolo o fio. Primeiro na direita, depois na esquerda. Próxima manga, eu tenho que fazer a mesma quantia. Então, vou nas minhas anotações, 26 carreiras até esse aumento aqui. Vou para a esquerda, vou para a esquerda e enrolo para dar um início maior da manga. Sempre que aumenta enrolando os pontos assim, é bom erguer as agulhas. Zero marcador de carreiras. Para que agora eu continue da cava, porque aqui é o início da cava até o punho. E aí, eu vou fazer a esquerda. E aí, eu vou fazer a esquerda. E aí, eu vou fazer a esquerda. Dez carreiras, vou fazer diminuições na lateral. Também com o transportador de três, eu diminuo para dentro, para facilitar a costura. Para que ela não fique aquele ponto agrupando ali e atrapalhe a costura. Então, diminuo um ponto de cada lado. Vou diminuindo a cada dez carreiras, um ponto de cada lado. Eu diminuo a cada dez carreiras, até completar 50 carreiras. Diminuo a cada dez carreiras, até completar 50 carreiras. Depois, de 50 até 90, a cada oito. Agora, eu vou diminuir a cada seis carreiras. Isso também varia, dependendo do tipo de lã que você está usando, dependendo do comprimento da manga que você tem para fazer. O trabalho que nós colocamos, é sempre bom deixá-lo para dentro da frontura, não para o lado de fora. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cheguei em 190 carreiras com 70 pontos. Deu o comprimento que eu preciso para essa manga agora, eu vou fazer o punho. Quem não tem frontura, fazer uma quantia a partir dessa daqui, fazer uma quantia de 30 carreiras, descer o ponto e remalhar. Quem tem frontura é fechar a frontura e passar os pontos para baixo. Nós fizemos a gola dois por dois. Então, a sugestão é, se a gola foi nessa configuração, dois por dois, fazer os punhos também. Punhos e barra também em dois por dois, para não ficar estranho. Quer fazer barra dupla? Também pode. Faz a barra, faz a marcação, a mesma quantia de carreiras e depois costura. É outra opção. Então, aqui eu vou fazer punho na frontura. Então, tira-se o cabo da máquina e põe o engate da frontura. Fecha a frontura e passa os pontos para baixo. Anotar para outra manga sair do mesmo comprimento, mesmas carreiras de diminuição e de aumento também, para não dar problema nenhum. A barra eu vou fazer na 0.1, que foi a mesma regulagem que nós fizemos a gola, e foi razoável. Eu faço uma barra de 30 carreiras, porém, essa vai ser preta, 24 carreiras, e canela, ou castor, 6 carreiras. Então, ela termina com a lã castor. Antes de eu passar os pontos, já é bom colocar, já é bom engatar o pente nessa manga. Não próximo aqui em cima, mas que facilite que ele fique firme, para eu conseguir fazer a barra sem problemas. Então, eu vou fazer a barra sem problemas. Passo os pontos, faço a barra, e depois faço a outra manga igual. Aqui, a mesma opção que nós fizemos na gola, que é tirar com linha de outra cor, para depois costurar, eu vou fazer aqui no punho também. Fica um acabamento perfeito, melhor do que o remalhado. Esse é o acabamento que a gente costuma fazer em tricô de agulhas, tricô à mão. Só que não tira com barra limpa, né? Faz na própria agulha. E ele fica flexível e bem acabado. Então, eu vou fazer isso, fazer esse punho, fazer a outra manga, depois fazemos o corpo juntos. Feitas as duas mangas, sobraram pontos aqui no meio. Uma parte vai ficar para a frente, uma parte vai ficar para as costas. Então, primeiro, colocamos esses pontos todos na máquina e fazemos a frente. Preciso fazer cava as mesmas 26 carreiras. No meu caso, foram 26 carreiras de cava aqui aumentada e depois mais quatro pontos. Eu preciso fazer também essa cava de 26 carreiras com esses aumentos para a parte da frente e para a parte das costas. Vou colocar os pontos e já fazemos juntos. Coloquei uma parte dos pontos na máquina. Aqui foram 92 pontos e eu não lembrei de centralizar. Então, achei a minha agulha central no 92, 46 pontos para cá, 46 pontos para lá. Eu vou fazer, digamos, essa aqui seja a frente. Digamos, não. Essa aqui vai ser a frente. Então, eu vou trabalhar primeiro com uma parte e depois com a outra. Trago as agulhas para suspenso, deixando, dois, quatro, cinco pontos na lateral. Carro em suspenso. Marcador de carreiras zerado. Duas carreiras. Transporto para o lado três agulhas para fazer aquele aumento que nós fizemos na cava da manga. Aumento um ponto, sempre pegando a laçadinha. Baixo cinco agulhas para que o carro pegue essas cinco também. Duas carreiras. Novo aumento na cava. Baixo mais cinco agulhas. Outro aumento. Os aumentos vão ser feitos a cada duas carreiras até a carreira 26. Baixo mais cinco agulhas. Vou baixando cinco em cinco agulhas até chegar no meio, nesse fiapo aqui, que é o meio dessa frente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa, só abaixar. Eu ainda não terminei a minha cava, mas já terminei os pontos aqui centrais. Então, vou largar o trabalho por aqui da cava, quebrar o fio. Opa, faço mais duas carreiras. Quebro o fio e vou lá pro lado esquerdo fazer a mesma coisa. Cava e essa elevação aqui lateral. Trago os pontos pra suspenso e vou lá pro lado esquerdo. Não quero contar carreiras agora, então, ergo o marcador de carreiras. Ergo a alavanca que marca carreiras. Baixo cinco agulhas aqui na lateral. Baixo mais cinco e assim por diante. Vale. ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Agora, tiro do suspenso e venho pra direita e vou continuar até 26 carreiras fazendo esses aumentos na cava, nas duas laterais. Vamos lá. Vamos lá. 26 carreiras. Agora, na parte da frente, eu vou aumentar seis pontos de cada lado. Seis pontos enroladinho. Primeiro, eu enrolo pro lado direito, onde eu já tenho o fio. Depois, vou pra esquerda e enrolo o fio lá. Antes de mais nada, anoto e zero marcador de carreiras, porque daqui é o comprimento da blusa. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E sigo reto até fazer a barra. A barra, eu vou fazer na mesma quantia de carreiras que foi feito o punho. São 24 carreiras em preto e seis em castor. E depois, tirar com linha de outra cor. Passo pra máquina os pontos e tiro com linha de outra cor, pra fazer aquele arremate, aquela costura. que deixe flexível e que fique limpo. Bonito o trabalho. A mesma que foi feito na gola. Eu vou fazer isso, depois montamos as costas. O que foi feito aqui, essa elevação na lateral, em suspenso e abaixando cinco em cinco pontos, cinco em cinco agulhas de cada vez, é pra formar o decote da frente. Atrás, não vai ser esse tipo de baixar os pontos da mesma quantia, porque nas costas não tem a mesma curvatura de decote que a frente. Então, vou chegar, fazer a barra, pôr os pontos e já voltamos com a parte das costas. Colocada, então, a parte das costas, essa eu lembrei de centralizar, então, fica bem mais fácil. Na frente, nós baixamos de cinco em cinco agulhas. Agora, eu vou deixar no começo cinco agulhas, fazer duas carreiras. Fazer o aumento, porque aqui também vai aumento de cava. E ao invés de baixar cinco, eu vou baixar dez de uma vez só. Porque essa é a parte das costas, então, ela não precisa de uma elevação, de um decote muito grande. Apenas pra assentar. Quando eu terminar até o meio, Eu paro de fazer esse elevado e vou para o outro lado fazer a mesma coisa. E essa é a última. Faço duas carreiras. Quebro o fio e vou para o lado esquerdo. Aqui é só uma elevação, pra não deixar reto, porque a parte da pala é curvada. E se você deixa ela reta, ela forma uma bolsa ali. Vou com o carro sem marcar carreiras. Baixo cinco do outro lado. Faço a mesma coisa que nós fizemos aqui. Aqui. Apenas por até o terceiro. E aí Vamos lá. Tiro do suspenso e vou até 26 carreiras fazendo esses aumentos na cava e depois aumento abrupto de seis agulhas de cada lado e sigo reto. Eu fiz 190 carreiras de corpo, mais 30 carreiras de barra. 26 carreiras, aumento seis enrolando. Que foi a mesma quantia que foi feita na frente. Zero marcador de carreiras. Venho pra esquerda, enrolo seis também. E aí E aí E sigo fazendo o mesmo comprimento da parte da frente. Depois, a mesma barra. Depois que eu termino, eu vou costurar e mostro ela pronta pra vocês e considerações finais também. E aqui a nossa blusa quase terminada. O decote da frente e o decote das costas. A diferença é mínima, mas eu sempre costumo colocar uma etiquetinha na parte das costas pra indicar onde fica as costas mesmo. Aqui embaixo também não deu tempo de eu acabar a barra e eu queria mostrar logo pra vocês o resultado. Então, essa é uma blusa infanto-juvenil, não é adulto. A menina é alta. Ela tem 14 anos, mas é quase um pinheiro. Ela deu de comprimento 68 centímetros. E de busto, ela tem 90. Essa não é um tipo de blusa que faz-se bem justinho. Ela precisa dar uma folga pra usar alguma coisa por baixo. Uma camiseta, uma malha, alguma coisa por baixo. Então, com 90 de busto e 45 de manga. É um tamanho quase adulto, mas essa moça não é adulta. Então, se eu quiser fazer para um tamanho maior um trabalho assim, eu tenho que considerar algumas coisas. Ao invés de usar dois fios que nós usamos aqui, dois fios da industrial, usar uma lã mais grossa. Para ser a mesma quantia de 179 pontos colocados numa parte e mais 179 na outra parte. Porque eu preciso que tenha pontos para fazer a manga e o corpo. Outra coisa, se eu quero fazer um tamanho maior, bem maior do que esse, aumento na máquina, sim. O máximo que dá de pontos no início aqui do trabalho da pala. E não faço a pala tão comprida, faço ela mais curta. Que daí eu tenho essa parte aqui da cava, mais pontos para aumentar. Porque nós fizemos aumentos aqui, tanto na manga quanto no corpo. Nós aumentamos um a cada duas carreiras, até a carreira 26. Se eu fizesse mais aumentos, então, eu teria mais largura aqui. E também mais largura em manga. Certo? Então, eu posso fazer tamanhos maiores, mas eu tenho que levar algumas coisas em consideração. Essas duas são uma coisa assim. Outra coisa, nós fizemos diminuições, acúmulos aqui, para dar o arredondado. Eu não posso fazer muito comprida a pala, porque senão aqui em cima, no ombro, vai ficar empapuçado. Vai ficar faltando coisas. Posso diminuir fazendo, ao invés de listas, fazendo desenhinhos diferentes. Eu posso fazer jacar diferente também. Não precisa ser sempre o mesmo. Eu posso fazer desenhos pequenos, desenhos grandes atrapalha a continuação do desenho. Então, não é uma boa ideia fazer um desenho muito grande aqui, fazer diminuição só no começo e só no fim. E fazer diminuições no meio, só se o desenho permitir. Se não, é melhor fazer em receitas pequenas. Pequenas receitas. E ir sempre diminuindo. Aqui nós fizemos 18, depois 16, depois mais 14, 8 e assim por diante. As diminuições mais frequentes dão menos pontos em cima. Também tenho que considerar quantia de pontos para passar a cabeça. Posso fazer tamanho infantil? Sim, diminuindo a quantia de pontos na pala, ao invés de 179, fazer menos. Fazer experiências com pontos também, para ver qual fica melhor. Então, nossa blusa quase terminada. Eu preciso fazer a limpeza, preciso fazer a costura de punhos aqui. Nossa blusa com pala inteiriça é o modelo para hoje. Bom trabalho!